Música Salve rapaziada, tranquilidade aqui, quem fala é o Inês Sejam muito bem vindos a mais um vídeo no nosso canal E é o seguinte, o vídeo de hoje é Storm 4, tá ligado? Naruto tipo, blá 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 blá, Storm 4 E a gente tá na saga aí que a Kaguya aí nasceu E vocês tão ligado que vai dar merda pra caramba, né? Então, sem enrolar muito vocês, vamos logo pro vídeo Porque hoje vamos ter que dar um couro nessa tal de Kaguya aí, tio Porque, não sei o que, nós só tá irritando nós Não, brincadeira, mas, hoje vai ser linda Hoje vai ser muito treta Que agora começou o início do fim Os dois recipientes Tá, beleza Acho que não tá legendado mais essa parte Ah, ele mudou de forma, real Quem é você? O filho da minha mãe, Kaguya Do que está falando? Você não deve saber disso Mas minha mãe foi selada Pelas mãos do sábio dos Seis Caminos O Hagoromo E de seu irmão mais novo, Ramura Um pouco antes de ela ser selada Eu nasci de sua última fagulha de poder Nasci com a missão de ressuscitá-la Por que o velhote faria isso? Achei que ele tinha selado a Dez Caldas Parece que você não entende o que a Dez Caldas realmente é Essa coisa não é a árvore divina É a minha mãe O quê? Não é bem assim, tá? Ela não é uma árvore Eu também pensei isso no início Ela é uma alienígena só Nem sabia que eu estava trabalhando para ressuscitá-la esse tempo todo A besta das Dez Caldas era a Kaguya Se isso for verdade Então você se aproximou de uma Dara de propósito E o usou para quebrar o selo e ressuscitá-la É, a própria pensada, ela é meio que a árvore, meio O cara sentou louco, mano O Bito, Madara, Indra Eu alimentei a chama da inveja de Indra Com relação à Azura Através dos seus descendentes Eu até controlei o clã Uchiha como queis Real, real Real miserável, esse Mekka, né? Tudo foi o Zê do Kuro Você realmente usou tudo isso? Bora, Kakashi! Esse é o motivo pelo qual eu nasci Enquanto minha mãe estava longe Eu escrevi tudo e criei a história Mano, pode falar o que for O Zê é um bosta Eu odeio ele, mas ele é muito esperto Qual o que o cara conseguiu fazer, mano? A história dos shinobi Foi simplesmente uma história que eu criei para ressuscitar minha mãe Tudo é mentira Complicado, né? Não importa que você me encare desse jeito Não é mesmo, mãe? Vocês têm noção que o cara é o maior vilão que existe? Ah! Ela olha para eles vendo... A Suri Indra Real Isso mesmo Você esteve selada por tanto tempo Real Você se lembra dos rostos dos seus filhos? Mas eles são seus inimigos Aqueles que roubaram seu chakra Caraca, mano Real Mano, é muito louco, né? Ela tem o Byakugan e o Hina Sharingan, velho Muito embaçado O Hina Sharingan, que é um olho mais forte do que o Hina Gans Supremo E o Byakugan, né? Que também é pouca coisa Ah, agora ela tá vendo... É verdade Hagoromo e Hamura, perdão Ela vê eles como Hagoromo e Hamura E aí vai começar a primeira luta? Sabe o que fazer? Sei! Arrigaçar com a guia Caraca, o Naruto falou sem querer, né? Tipo, como se estivesse sofrendo Tá, vamos lá Começa a primeira luta Ô, merda! O ruim é que ela é muito forte, né, mano? Contra um boss battle Vem cá, vem Pronto Toma É É, rapaziada Você é forte e tal Mas assim, eu sou o Naruto, né? Eu sou o principal Vem cá Toma Isso é muito louco Toma aí pra você Merda Bem Ah, sério? Acho que eu vou usar o Sasuke, mano O Sasuke acertei com mais facilidade Aí, ó Ah, respeita, garota Vai Tome esse bagulho aí Esse bom de coisa aí Porque eu esqueci o nome e qual o nome desse shield que ele usa Mas eu sei que é muito louco É uma maternidade com o Shidori, tio É Nice Agora eu vou trocar pro Naruto Pro Naruto acertar o dele também, né? Ô, louco Desviou Que milagre Vai, vem Ah, pega Peguei Ô, louco Sasuke, faz a boa Manda o Shidori Onix aí Agora eu Aê Boa Acertamos ninjuts com os dois, né, mano? De biju Já era, cagunha Não tem como Você não tá indo com os pais, né, velho? Hã? Ah, trocou de terreno Real Mas você vai apanhar nesse terreno No outro terreno Em qualquer terreno Ah, ó Consegui já Vamos lá Ah, merda Vamos lá, Sasuke Ô, merda Calma Faz a boa, Sasuke Defende nós um pouquinho Vamos lá, Sasuke Vai, vamos Caraca Boa Caraca Acertamos Ó Ó Ó, o Harim Sério É verdade Quando juta o Sasuke Ah Ah, tá É coisa que é especial Vem cá, toma Ah, é pra cima Isso Vai pra baixo Vem mais Vem que tem mais Ô, o combo dá muito mais dano em Boss Battle Vem Ô, merda Toma essa tilt aí Ah, sério? Vamos chegar mais perto Jesus Toma Ô, merda Oxi Como que eu caí numa porcaria dessa Sem ouvir como Ah, vai Sai fora Se liga Respeita o narutinho aqui, rapaz Vai lá, Sasuke Lança a brava Boa, garoto Oxi Toma Eu quero acertar a tilt nela Toma Aê É isso que eu queria acertar Pronto, agora sim Agora eu posso voltar a batata Ô, eu tô brincando E tô vendo que eu tô perdendo vida pra caramba, né Caraca Vou parar de brincar um pouco Vai, vem Acabou? Ué Ué, acertei Rapaz, eu buguei o jogo muito 100% Toma, precisa de presente Ô, caramba Vai lá, Naruto Agora toma, precisa de presente Ah, sério? Ganhei já É, tá o Naruto, Sasuke Que da hora Eu consegui buguei o jogo 100% hoje, cara Tira a Yaa Eu só tiro a Yaa Essa é a verdade Agora Ah, o Obito Você está acordado? Kakashi Eu não morri Vou resumir tudo pra você Essa é a nossa chance, mãe Vai prender o Naruto no gelo Então foi isso O que aconteceu? Mas então Como vamos derrotar a Kaguya? Sasuke e eu Vamos descobrir Olá Ele desapareceu? Cadê o Merda? Acho que aconteceu alguma coisa ao hospedeiro Tornando impossível manter os clones Ih, agora é Obito e Kakashi Que da hora Ah lá Uh, Kamui Caraca Agora vai ser muito da hora, velho Que triste Boa, Obito Ele Tá vivo E tá o Kakashi junto Eles não param de vir Pessoal Ah, ele tá usando as Gudodama pra vibrar e fazer calor Boa Parece que escapar vai levar algum tempo Eu preciso mantê-la ocupada até lá Caraca Aê, velho Boa, Kakashi Sim Eu vou ajudar também Posso partilhar um pouco de chakra Mãe, se não os impedirmos Eles vão continuar atrapalhando Vamos acabar com eles primeiro Eu preciso aguentar isso até que o Naruto e o Sa... Caraca, eu sinto essa batalha Isso é tudo que eu posso fazer, pelo menos agora E essa vai ser a minha redenção final Kakashi Sakura Me ajudem Vamos lá então Oh, ele não tem ultimate, né? Ah, real Esse aqui é o Obito diferente Qual é o, Thiago? Qual é o juízo dele? Ah, tá Esse aqui Fica quieto, maluco Ô, 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 Kakashi, tem ultimate? Não tem também? Ué Boa Nem ela tem? Tô louco Eu tô numa boss battle sem ninguém Tem ultimate, galera Tá meio justo, não? Tá bem justo, não? Eu vou usar o Obito, mano Eu gosto mais dele pra PVP Pra fazer, tipo Como eu não tenho ultimate Vai ter que ser Obito Boa Qual é a tilt dele? Ah, tá É o Kambu Mas, vem cá Ele só tem um combo, velho É, o Obito Ele é bom Mas no tempo Ele só tem só um combo, velho Eu não tenho muito o que fazer Vamos lá, Kakashi O Kakashi Eu acho que deve ser mais combo Vai, vem cá Boa Ah, vem cá o Kakashi Sem Sharingan, né? Também não deve ter mais de um combo Ah, tem sim Boa Vai lá, Sakura Boa Merda Volta aqui Boa Boa Ah, merda Sério? Não consegui acertar Boa Não consegui acertar o combo Vai, vamos lá Não Não, boa Pronto Aí Boa Fechou Ah, amigo Não é fácil assim não Eu sou chato Sou bem irritante Vem cá, vem Uh, consegui Ah, mas só Ah, real Deve ter o Jutsu do Sasuke Cobito Não, do Sasuke Não, do Kakashi Deixa eu ver Ah, não tem não Pensei que tinha Não, do Sasuke Cala a boca Acabou o Batalha Prociso Vem cá Eu não sei qual é o Chute desse Kakashi Merda, vai lá Ele não tem Chute Entendi É, realmente eu não tenho Ele não tem Chute Ah, merda Agora eu vou apanhar Ah, boa Ah, caraca Tá mó treta, velho Calma aí Calma Pode ser assim Relaxa no Saga Vamos lá Boa Pronto Já era Boa Boa Acabou Conseguimos B Nota horrível Mas tudo bem Pelo menos a gente conseguiu passar Isso Eles passaram Obrigado Obito Pode deixar com a gente A partir daqui Como vermes moribundos Podem ser tão persistentes Mãe Vamos matá-los Bem aqui Sim Parece que a Kugunha Tipo tá recebendo a ordem Do Zetsunegro Ah, a dimensão Da gravidade É muito forte Meu corpo Tá tão pesado É Mas parece que ela também Usou muito Chakra Mãe Você está bem Vamos acabar com isso logo E sair dessa dimensão Eu não tenho mais o poder Pra conseguir derrotá-la Isso significa Que a única coisa Que eu posso fazer Devo proteger o Naruto E o Sasuke Mesmo que isso me mate Eu tenho que protegê-los Caramba Ah, cara Eu sei que ele era um vilão Durante um bom tempo Mas, pô Ele é muito da hora Apenas fique aqui Pelo menos por enquanto Ele Por quê? Olhe para o seu rosto Agora Finalmente Eu posso ficar sozinho Com a Rin Você só estragaria as coisas Kakashi Obito Você realmente Me ensinou muitas coisas E você Provavelmente Ainda tem um momento Te aguardando Igualzinho no anime, véi Mas Mantenha-se firme No seu jeito ninja de ser Com a cabeça erguida Até o fim Vai virar poeira Fique firme E não volte atrás Nas suas palavras Não era isso? Sim, era isso mesmo Teu merda Por que tu foi morrer assim, véi? Brincadeira Vai se tornar o Hokage Isso Ah, cara Ah, cara E... Kakashi Obito Você Ah, transferiu o Sharingan pra ele Melhor não Venha e se junte a mim um pouco Sobreviva Sobreviva Até O final Caraca O que? Vamos lá Kakashi Não faça essa cara Não faça essa cara Pra um lixo como esse Ah, bad maluco Parece que está borbulhando Dentro de mim F Ah, é isso? Ah, é isso? Estou feliz Bem no final Eu pude ficar ao lado do meu amigo Entendo É por isso Que estou sorrindo Ah, mano Que da hora, véi Não precisa ter misericórdia Virou poeira Kakashi Eu só quero que você se despeça De mim Muito obrigado Por tudo Vamos Tchau, bosta Não adianta se desesperarem A única coisa que pode mudar É quem vai morrer primeiro Vocês são tão imbecis Não ria Aí Moleque Olha o Kamui Como vem quente O Sharingan Dois Sharingan Teu bosta Seu olho foi roubado Esse é o poder Que o Obito Deixou pra mim No final Uuuu Aquele verme Sendo Continuou estragando Meus pulos Até o final Mas está tudo bem, mãe Eles são apenas É meu Esse poder É meu Ah, ela vai pirar Ela vai surtar É, eu vou aproveitar Eu vou deixar o vídeo por aqui Se tiver curtido Deixa aquele gostezão pra mais Comenta algo Que eu leio todos os comentários Até o próximo vídeo do canal Agora vamos ver a Kaguya Ficando maluca da cabeça Então Se você gosta de Storm 4 Deixa aquele gostezão aí E aí já sai o próximo mais rápido Vai lá Agora você vai com o coelho Vai lá Vai tomar pau Vai tomar pau E aí